A Morte E o rio de sangue do peito aberto do céu O vento que dá nas canas do canavial E a foice de uma semfeira de Portugal E o sol da bincorna como um clarim do céu Vão dizendo em toda a parte o pintor morrer Teu sangue pintou reclama outra morte igual Só olho por olho e dente por dente vai A lei assassina a morte que te matou Teu corpo pertence à terra que te arrasou Aqui te afirmamos dente por dentro assim Que um dia rirá melhor que rirá por fim Na curva da estrada há covas feitas no chão E em todas florirão rosas do mar a sã A morte saiu a arruar um dia assim Naquele lugar sem nome preto a perfeita Uma gota rubra sobre a calça na cara E o rio de sangue do peito aberto do céu O vento que dá nas canas do canavial E a foice de uma semfeira de Portugal E o sol da bincorna como um clarim do céu Vão dizendo em toda a parte o pintor morrer 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 O pintor morrer